Fala, meus consagrados da robótica! Vocês já estavam com saudade, né? O De Frente com Geração está de volta, trazendo tudo o que rola nos bastidores do universo da robótica. E para comemorar nossa volta em grande estilo, nós chamamos um super convidado. Ele que é classificado para todas as finais da FLL. Ele que está careca de saber o regulamento. E ele que não é robô, mas trabalha dia e noite para os torneios acontecerem. Ah, ele admitiu que tem um crush na Rodolfo. Hashtag eu tipo muito esse casal. E é nesse clima de romance que chamamos ele. Seja bem-vindo, Marcos! Oi, gente! Tudo bem, pessoal do Geração? Beijo para vocês. Estou sempre com vocês, hein? Muito obrigada, Marcos, por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. A gente sabe que sua agenda é bem cheia nessa época e que não é fácil coordenar um torneio tão grande quanto o FLL. Agora, Marcos, o público quer saber. Você que participou de todos os torneios desde 2007 até hoje, conta para a gente como está sendo esse desafio de realizar um torneio virtual pela primeira vez. E que desafio, né? A gente meio que também aprendeu fazendo. Claro, nós tínhamos muitas estratégias inicialmente para essa operação, mas nós ajustamos alguns pontos no decorrer da temporada nos regionais, né? Isso garantiu com que nós tivéssemos o final da temporada com o Distrito Federal e Amazonas rodando muito bem. Deu tudo certo. Deu super certo! E eu estou amando o fato de poder acompanhar as lives dos regionais. Agora, gente, vou contar uma curiosidade para vocês. Poucos sabem disso, mas o Marcos também já foi estudante SESI. Então, a gente quer saber, Marcos, como é que era na sua época? Você também participava dos torneios? Sim, eu levo uma bandeira do SESI muito grande aqui no meu peito, no meu coração, porque fui estudante SESI por muitos anos no ensino fundamental. Infelizmente, não tinha robótica. Certamente, se eu fosse estudante hoje, eu estaria aí no meio de alguma equipe de robótica me divertindo e aprendendo também, porque isso é maravilhoso. Muito bacana, né, gente? Mas agora chegou a hora de nos movimentar com o nosso bate-bola. A nossa primeira pergunta é um sonho. Que essa pandemia acabe logo, que as vacinas cheguem para todos e que nós possamos nos encontrar muito, muito, muito em breve numa arena de First Lego League Challenge. Seu esporte favorito? O meu esporte favorito é a robótica. Esse é o meu esporte favorito, olha. Eu fico trabalhando, eu estudo, mas eu também monto. Eu também monto, ó. Já tem aqui, ó, meu helicóptero fazendo alusão à próxima temporada aí, né? Defina robótica em uma palavra. Robótica em uma palavra, pra mim, é descoberta. Nós nos descobrimos e nós descobrimos o outro e todas as coisas que nós aprendemos na robótica são descobertas que a gente vai levar pro resto da vida. O que você sente mais falta no presencial? Nossa, é a arena, a arena, a arena. Uma temporada. Into Orbit. Qual categoria você considera mais interessante? A Corvelius. Então, qual é seu Corvelius favorito? Ah, pra mim é o Coppertition. Eu tenho um carinho muito grande pelo Gracious Professionalist. Hey! Mas o Coppertition, pra mim, o Coppertition aí é sensacional. E pra finalizar, um caso de superação marcante durante os torneios. Tem um caso específico que aconteceu no Rio Grande do Sul, na temporada City Shaper, onde uma equipe não conseguia tocar a missão ali com o robô, porque o tapete estava recebendo a luz solar, né? E aí as equipes, então, se juntaram num ato de Coppertition incrível assim. Aquilo foi lindo de ver. E o torneio SESI de robótica é isso. E esse foi o Super Marcos, o coordenador da FLL. Muito obrigada, Marcos. Boa sorte na apuração das equipes no Nacional. A gente se vê lá. Amei estar aqui com vocês. Eu sou super fã do De Frente com Geração. E eu espero agora, nesse momento, que a Rodolfa esteja me vendo. Rodolfo, olha... Amo você. Gente, fiquem bem. Estejam seguros e saudáveis. Força aí. E, ó... Partiu Nacional. Em seguida, Cargo Connect vem aí. Beijão. Obrigado. E vocês aí? Curtindo os conteúdos de Geração SESI Senai? Então continue acompanhando pra arrasar no nosso ranking e ganhar muitos prêmios. Nos vemos no próximo programa. Até mais.